E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal. RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziadinha. E deixa nos comentários o que achou do vídeo, deixa o like. Então é o seguinte, bora lá reagir, rapaziadinha. Bora! É que você é muito fraco, bato desde meia quadro, então você corre me adaptou. Por isso se prepara, é que você tá de capacete, mas precisa de um colete, a prova de bala ou a prova de rimar. Eu vou te matar, não soube explicar e eu vou te pisar, né? Por isso eu tenho esperança, o caminhão que tá perdendo pra uma moto de criança. Eu vou te matar, não acredito, não sei se é. Ok? RimaSolo HD, 3, 2, 1 e vai! Na verdade, isso aqui é um caminhão e cê não destaca, solução passou, te atropelou, anota a placa. Até porque cê sabe cê tá pelego, criança maldita, hoje você vai ser o bolo do seu pesadelo. Travei tranquilo, tá suave, essa que é a adcissão, mas eu vou ter isso mais rápido, não vai matar, porque quem tá chegando agora é a solução. Pega a visão, toca na verdade aqui, você não consome, fica tranquilo. Eu não vou soltar fumaça na sua cara, porque eu sou um chônio. Parabéns, tá vendo? O dano tava reparado, o milho na cara, cê sabe que agora nem vou competir, por isso tudo é que estava. Agora você tá vendo o que que é travar, limpei o cano, doentão, pra poupar, ele virou maca. Gol! Dois, um, um, um! É um descarrego de rima na cara, você não prepara que eu pego a visão, né? Você vai vir aproveitando o dia, sendo que é uma ilusão, né? Agora meu mano, cê vai se fuder, grita mais que eu, acha mesmo que eu vou tremer pra você! Gol! Cê não treme pra mim, cê treme pra você. Porque o erro dentro do seu cérebro, você sabe que eu vou corresponder. Cê treme pra você, sabe por quê? Porque você não tem esperança, junta vários dias pra poder tentar vencer de mim ou sua criança. Yeah, yeah, criança, sabe que é a disciplina, vai! Se você se garantisse sozinho, você não estaria repetindo rima. Então eu trouxe a operação, é criança que tá mandando esse adulto chato pro gachá! Gol! 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 À! Pode bater agora que isso daqui compensa Você falou que nós ia correr E volta em volta você correu na seletiva de imprensa Mas não vai correr não Mas calma que eu te mato que eu tô na improvisação Se eu fosse correr eu tô tranquilão Branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão Isso é verdade Eu tô rimando hoje a cara da comunidade O Yubi pra mim é o Playboy Cê topou com o Mr. M, tá ligado? É o anti-herói E agora você tá correndo, Playboy Cê não atacou porque tá correndo E aí, eu mostro que você é consequente Agora me chama de vadia na minha frente Tá com cara de bunda agora? Esses MC eles só decora Deixa eu te dizer, vou te bater Cê fecharam com o mano errado e cê vão se fuder Se fuder aqui no Brasil Cê maldade parte, isso não é beat de trio E cê maldade eu faço rap aqui na linha É tal para os Playboy que nós é o trio da família Vai deixando o barco se inscrevendo Tá bom, tá bom, tá bom Cê vai fazer o quê? Tem mais, tem mais Tô do Tik Tok, eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara nem de vista aqui Desenrola, bate e mata o MC Esse que é o esboço, sabe? Que eu não tô no fundo do poço Eles rimam mal e foi só o esboço E o Tik Tok não Porque o coit é no pescoço A gente tá na norte Excesso de punch contra o excesso de suporte Pedro Drink tá mó pra belizinha tá forte É que deu errado a cirurgia de simbose Ele atacou, mas pagou de cuzão Falou que é racista, mudou pro meu irmão Não, você é vacilão Digo que não, foda nos racistas E adversário sem educação Faz barulho, batalha da norte Tá no pit, que é o quê do tric Até o pente cai Não dou xilique Cê tá ligado? Nós não decora Nós não era o corredor Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo Agora vai se fudir Eu tô na sua frente Aí vai fazer o quê? Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo da mesa da sua decorada Ele não rimou, só travou Falou da mesa morada Mas eu faço tudo de improviso E joga a rima na sua cara O Pedro Trik rima em brasa Ei, Xamuel, busque o seu filho Leve ele pra casa Eu tô te respeitando Xamuel, você é foda, moleque Eu te amo Chamar o Xamuel Que ele vem te bater Xamuel, Clói, não vi Nem melhor do que você Então pode, país groto Agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro o Clói Que eu vou te dizer O prego é preto que é frada Não playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho corada Você não tá vendo o que você Tá perdendo e é bonito Que salva-pia Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele se dá os outros Depois eu que estou a oclusão Primeiro você é um esforço E não exerce sua função Falou até do meu erro O meu erro hoje eu peço o peitão E o que atirar no irmão É atirar sua pedra e esconder sua mão Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não me exalto Sabe por que respeito o Xamuel do improvisado Eu só respeito o peito Ele fala que eu sou a bota de delineado É, pode pá, rapaz Ele nem passa delineado A namorada dele não faz Ele fala até que o Xamuel E é por isso que você é um chacota Xamuel com Siri na cabeça O autor da sua derrota Bate palma, Batalha da Norte Tá ligado? Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano Você tem que ir entendendo Sabe na batalha O clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo E foi em que forma o tempo Não tem problema Tá tudo bem Mas você sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu tô do fim Você até falou mano Que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro Não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado? Você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje isso acontece O quarteto dos nego chique Eu não quero saber Quem é branco ou preto Eu quero saber Quem de verdade fez o seu free Eu quero saber Quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone E decidiu sorrir Eu quero saber Quem tava correndo E não parou de correr Mesmo quando foi cair Sabe por que Que o meu nome mano É branquinho Porque você é caneta Minha função é corrigir Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por que Que você é mó devente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço Arranca dos oponentes Só que na batalha meu mano Acho que você tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renato com esse beat Você tá entendendo meu mano Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco um bombo Mano A gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário A gente tão a tiro de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui Cê treme as pernas na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala um tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu quis só mais tempo Tomei tiro de verdade E alguém Você matou os guarulenses É No regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém lhe dere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey 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 Vou 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 Então tá bom Eu sou o destruidor Dessas tartarugas ninja Cê não entendeu meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais uma B-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores E falta no arco-íris Eu sou o fracete Eu sou o fracete O round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round E você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão Aí mano Tá me recebando E que nem agora jogar na minha cara Faz isso mesmo Nem vi sua semi Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora mano Que é você É meu irmão Vai sair sorrindo, só que agora que eu vou te falando Um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final, é com os dentes sangrando Eu sei que cê é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Meu parceiro, você tá ligado que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são caras da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorriso ser corrigido Não sujeite a correção Eu não faço nada Você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é reto e concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira Eu aceito a panela As vezes eu sou uma punch Ô Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim, fecha meu Instagram É isso mesmo Falou que ouço seu fã na entrobidação Antes da batalha você também era meu fã Diferença que tu aqui me chamou de vacilão Você não é vacilão Só que agora mano Eu tô ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça E já que a fama subiu pra sua cabeça A solução pra isso é sua cabeça na bandeja Então eu vou te bater E você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade meu mano quando vai rimando Sabe que você nunca fez outra sua nem um beatball Não é verdade Nada, eu acabo com a sua vida Você é bom e eu sou bom também Você é nada sem pé e eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo, eu sou completo e você é protótipo Mas é diferente Tá suave, você é meu amigo lá fora Aqui dentro você é meu oponente Não importa, eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente e eu tô de peito cheio Sai da linha de tiro, corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso cê moscar Semelhança com a batalha que também é sua final A final da sua vida, cê não vai sair daqui E agora pode cê lutar forte Acabei de fazer o neguinho de Moji Virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso é sem cara de São Paulo Tô sem cara, eu transformei na Zona Morte Entenda isso, eu vi a vida Por isso agora meu mano eu vou te bater Falou que eu sou bom e você é ótimo O ser potente é o primeiro a descer Eu não sou preso potente, eu sou potente desde o pré Tá ligado que cê toma bala Não adianta cê vir com esse argumento A cara de São Paulo vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara, eu sou o Eastender May Quando cê olhar pra trás eu vou tá no seu pesadelo Eu não sou preso, eu não sou preso, eu não sou preso Eu não sou preso, eu não sou preso, eu não sou preso Eu te mando de volta pra onde venho É isso mesmo, você falando do potente desde o pré Agora eu tô com amor Aí gordão, cê tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não, não é pra quem se escutar Cê vai pra fila do SUS Cê vai mandar a rima de quem? Do Coel? Vai mandar a corta do Santa Cruz Eu não me importo, cê falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Sabe na verdade, mano, sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração Viu que é assombração Percebi que meu rap tem mais melanina que ela Por isso que eu sou o que é assombração Sabe pra mim, mano, fala Santa Cruz Na verdade, mano, cê perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que cê fala Cê tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara, Mr. M A que ganha é quem tem mais rima Corre pra sua tabela pantene Eu não preciso rima rápido Eles entendem tudo que eu falo Cê não tem precisão, irmão Por isso que eu tenho minha discrição Então você tá vendo o teu coração Ele para com um beat na palma da minha mão Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho proceder E quando eu rimo eu vencer o teu karma Eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou provando que ele não elabora E toquei Até porque eu vou batendo E você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou o meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque, cadido E aí Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi dinheiro de você E eu perdi pra ela Teu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada do Tom Repetiu a rima Mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu tô sagaz A EMC de suporte Ninguém te suporta mais Caralho 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 Mata ele, tio, mata ele 3, 2, 1 Eu já engoli muito choro desde que eu saí de casa Conze anos quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia Ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão, eu não preciso engolir o choro Porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando Tem que engolir muito choro, você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também, já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora, sua rima não arroisa Você pode falar o que você quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô na ação Você tava chorando, seu choro é de frustração O meu choro é com a folha e nós saímos campeão Faz muito barulho Você bota seus tracks pra jogo Mas se você tá achando que cê ganha no play, couch e no no play, cê tá louco Sabe por que eu sou tipo jogador? Não vai ter como tua rima na seca Não vai ganhar de nós depois dessa, por amor, cê vai sair careca Ele não sai careca porque eu sei que ele é resistência, forte Como o moleque da minha quebrada eu sei que tu é resistência, corte É o que eu dou no seu pescoço Mas cê sabe que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha, não posso fazer nada, ô Tarzan É, e eu entro nesse beat, olho nos seus olhos e a verdade Eu sei que quando a gente tá aqui representando a nossa cidade Muito verdade Só que na minha frente agora cê vai perder Muito obrigado, mestre, por cê ter me ensinado Eu vou usar fé, eu aprendi com você Aprendo já com você Você sabe que agora tô improvisado Logicamente aprendo com menos O melhor de Guarulhos tá brotando do lado Você se perola no seu pepoto Só que você é inteligente Essa porra é pirata do Caribe Perola negra te amassando, mas a frente Amassando na minha frente Mas eu percebi que a fase não passa Você é igual perola negra, eu te coloco dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre Realmente eu sou seu sensei Eu te ensinei tudo o que eu queria Mas eu te ensinei tudo o que eu sei Esses caras é hipocrisia Cê falou de pirata, seu flam é pirataria E quando eu tô rimando, tudo vai pelos aires Pirata, eu só te maia e navego sete mores É, entendeu que eu corto feito um canibete Eu sou um pirata nos sete mares Me deram pinça, vou pintar o sete Mas você vai perder, sabe por quê? Mano, você é um demente Me quer arranjar o seu amigo para sentimento E esse cara me controla a própria mente A própria mente É por isso que eu percebi que não é possível Você sempre tenta mandar rima Mas eu percebi que isso é inadmissível Eu não coloquei o dead pra jogo Eu tirei o bucket, isso é incrível Eu só bato os dead pra jogo Quando a porra do oponente é de nível Bate porra, bateria da noite Tendo no chamoel, esse MC que é arrombado Fala uns bagulho na batalha Os sabotos dele, né, errado Parece aqueles mano que fala Adoro o rap, pego mó viagem Rapaziada do condom, ouvi sempre Descanse e faz sacanagem Cê tá lá no cu, cê tá ligado, né mano? Eu agora falo pra tu Mano, vai viva sem zoom, zoom, zoom Eu te mando pra de volta pra tu Para o sul, para o sul, cê tá ligado Mano, na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta curta a vida Eu chamo a seu irmão, tropeira Cê tá ligado, né meu mano? Que eu chego, rimo com domínio Enquanto o sermão é do baile O chamo é do condomínio 3, 2, 1, e vai! Ai, meu som virou triste, sou foda Olha o tabi, mano, eu sou o fodão Claro, mano, que seu som virou triste O seu foi comprar sua filha, eu sou lesão Mas calma que eu tô Mano, que eu não paro Os cara que escuta trap no condomínio Tá me comparando com os caras do teu bairro Tudo bem, tudo bem, valei Sabe, mano, que eu faço fri Tudo bem, cê não manda bem Era melhor eu rima pro Luvin Só que, meu mano, agora Sabe que eu faço um verso o dia inteiro O Luvin tem flow, médica rima O tabi só tem dinheiro Mas não bato nem mano Não é financeiro, é batalha de rima Você falou que você é bom no trap Você faz trap só pra pegar mina Calma, meu mano, que agora eu rimo Porque a sua rima lá renega O tabi rima só pra pegar mina Então responde, porque ainda não pega? 3, 2, 3, 2, 3, 2 Mental, eu sou sua bota de delineado E você é o Justin Bieber que se veste mal Mano, você não repete Toco no videocassete É que os fãs do Tabi É os mesmos fãs do Jota Quest Porque eu não pego mina Eu já peguei quando era estourado Hoje eu dei uma pausa nos trabalhos Cê tá ligado porque eu tô casado Agora descei pro outro mano Hoje eu descei pros novos MC Descei a fila pro otário pegar E ele escolheu pegar só o Lil V Que toxins não se lembra do anti- Sei, por isso que é um cara é a donations Nossa rimã é aolutely Oh! E aí, 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 e e aí, e aí, ouede, e aí, e aí. E aí, e aí, e aqui, e aí e aí, e aí, e aí! Cabe o celular, liga pra ele e pede um beijinho Ah, tá ligado? Não, mano, mas ganha título, eu falei várias vezes Legal que ele ganha título quando ele tem 17 Eu ganhei os títulos e eu tinha 13 Você tá ligado, mano, você tá ligado, mano Não é do Gueto, você tá falando Rebobinando, tá copiando a rima do Barreto Eu não copio, eu não copio Isso não é clope, é referência Mano, você é o MC comum Eu ganhei os títulos quando eu tinha 13 Desde que fez 14, você não ganha mais nenhum Rato, isso bem, muito bem Então, amigo, você sabe o horroroso? É, é que você é guardador de um vídeo diferente dele É só você que mora no meu bolso Que mora no seu bolso Eu não ganhei porque eu parei Porque veio a pandemia, tá ligado? Aí eu resolvi parar e descansei Mas aí o cara aqui tá reclamando Beleza, mano, eu voltei pro R.A.P Como é que eu não ganhei mais nenhum título Se eu tô ganhando um agora e é em cima de você Ganhando, mano, sabe bem Que você não é com a Mikaze Olha só que cara convencido Eu tô ganhando título, otário Essa é a segunda fase Você não completa nem a segunda frase Vira que eu bato na segunda fase É, você nunca teve alvo na carreira Pra poder jogar como fosse base Vai pra quê? Pisa no meu microfone, tá com medo de apanhar mais? Mas, você tá ligado no meu mano Que eu vou chegando agora Que aqui eu sou sagaz Você não queria fazer rima do Barreto Você tá ligado que a rima é verdadeira É porque eu tenho minha alta confiança E o fim do campeão, cuzão Eu fiz a primeira Bate palma, faz barulho Fiquem à vontade E mais em 3, 2, 1 Fico assim que você é destaque Porque quando manda rima faz bom improvisado Mas eu vim te avisar que eu vou te bater Porque cê tá mal acostumado Você é mal educado Por isso que agora meu mano pode ter certeza que Sua cabeça agora é eu já Vou botar na minha mesa, não precisa vir me encarar Cê sabe que agora é alface de free Pode ter certeza que eu vou matar E você encontrando qualquer MC Cê é meu bochado para caralho Isso daqui eu percebi Criança já passou da 10 horas A hora que a Lenin se te botar pra dormir Eu não me entendi Agora mano eu vou bater Pode ter certeza que no segundo round Eu termino de acabar com você Só que na verdade mano Você tá ligado que o bagulho é diferente Ela pediu pra eu parar de clara E no final de tudo Travando a minha frente E eu já me mandando Agora meu mano Você tá ligado que agora eu tenho bola no cartucho Ela falou pra eu parar de clara E eu olhei para o prédio de luxo Só que na verdade mano Você tá ligado que cê desanima O moleque que foi do lixo ao luxo Por causa que o luxo é minha rima Vem, vem, vem o que eu quero Essa aqui eu Tô mandando agora no freestyle Por causa que eu tenho meu free Ela vai me jogar no segundo round Tá ligado que essa é a parada É a rainha do Tchuala Virou a rainha da decorada Bate palma aí Bate palma aí Eu tô te encarando Eu tô te encarando Eu quero ver você responde Eu respondo Sabe que esse é o compromisso Não falei que cê era aqui Eu só senta acostumada Até com isso Mas no final de tudo Na tia da Levin Que que tá prontinha Já arranca a sua garganta Aí é parceiro Deixa eu explicar Eu sou a mãe Nas batalhas Um novo filho pra educar Por isso que agora Eu te boto no seu lugar Cê pode olhar na minha frente E depois já Cê falou que o luxo é um prédio Olha o que cê fala O João, seu pai Te trazer aqui nessa batalha Eu vou te ver Eu sou o compromisso Quando eu tinha a sua idade Meu parceiro Eu não sabia o que é isso Sabe por que eu vou com calma Talvez se tivesse um paisaginho Eu tinha entendido os traumas Tinha feito isso com a alma E não diria para você Chegar aqui e rimar com calma Filho Eu sei que cê rimar bem Eu não tô criticando o mano Ou a sua pose Nem a sua idade Nem a sua pose Mas cê vai conhecer meu título Antes de completar 12 Bate palma Bate palma Eu vou te fazer Valeu um freestyle Na busca incessante De história Com punchline Nego Estourando em sua cabeça E fazendo meu vale Porque eu sempre tô te enterrando Como fosse um prego Eu tiro Seu ego da frente Se sou inteligente É só nega Igual o imposto Eu sou diabo Eu sou quente E eu não morro Com bala Porque eu tô tipo O Fifty sente Cara da noite Hoje vai morrer Como indigente Pois deixa que eu Pus esse flow Deixa esse mano Na cara do gol Você até tentou Eu decentei E foi Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, pum, pum Conta a bala Pum, 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 pum Se é ruim Qual fala Pum, 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 pum Pum, 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 pum Porque você tem Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, 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 pum Mestre de cerimônia Animador de plateia Isso daqui é como Se fosse religião É uma assembleia Os cara ficou rimando Só fazendo onomatopeia Eu me garanto Com rima Não com barulhinho Uma coisa que vocês Não tem é ideia E eu vi que você Tentou me assustar Do jeito errado Com bala Falou que vai me matar Como um indigente Onde tá sua farda Não entendi O que você fala Você não vai arrumar nada É impossível Eu morrer indigente Todo mundo conhece Minha cara É, todo mundo Conhece sua cara Todo mundo sabe Que eu rimo na praça Todo mundo já sabe Que pra conquistar O sonho não é de graça Eles queriam cancelar O meu CPF Eu subi meu score No Serasa CPF é o incancelável O impossível de matar o cara Parece que tá escrito Na história Com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro Porque eu acho que ouro Ficou barato Eu prefiro o acinox Minha cima é inoxidável É, e como MC Nosso talento é imaginável Eu não sou choice Pega o apoio Eu sou inabalável Mas aí parceiro Eu sei que o ouro Tá ficando até barato Porque simpatia Ela custa mais caro Mas nosso talento Ele é inestimável E aí família De quem começou Pra quem termina Já era Mano eu tô na terra Fala o pai taquera Tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra Ou jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim Eu não sei se você entende Essa metrica bem diferente Que entra na sua mente Te invade Você até aplaude Humana underground Já o suficiente Pra conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem Veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda meu mano Eu sou mate Eu me dou bem com ferrugem Sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto Cala sua boca Que grande guerra que você enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu O episódio do Kabuto E o Minato em um minuto Tanto faz meu mano Não importa o que eu faço No espaço meu mano Eu só executo Maldito drop não Maldito drop não Agora toma aula Também uma visão Eu quero que se foda o drop E também quem é do Tik Tok É hip hop É bendita da improvisação Da improvisação Mas eu percebi que agora você vai pro chão Maldito drop sim E eu maldito drop não Cusão Você só respondeu minha gravação Porque eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo que estava no Tik Tok Por isso que você reclama as batalhas fora Pelo visto você não é tão fã de assim de hip hop Tanto tão bom assim de hip hop E você também não é tão fã de dicção Eu acho que você é o verso meu mano Além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Aê meu mano Você sabe que você rimou contra o Apolo Esse é um dos motivos que vários vão virar difunto Eu respondi as suas rimas Depois eu criei outra Porque pra você falta assunto Não falta assunto meu mano Na verdade tá sobrando um difunto De MC que tá com a faca e o queijo Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto E eu não fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu que eu sou uma vela acesa Você tá ligado que eu trouxe a rima e ela não é a mesma Fala a boca não é a mesma Realmente tá mesmo desse jeito Você não é inteligente Você falou que eu quero o presunto Eu entendo desse assunto O mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente É, e não adianta falar calma calabresi Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja, você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligência é rap eu tô obeso Eu não sou raquítico Eu sou raquitite Você tá ligado que eu sou mais inteligente Agora você entende que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo fala que a chapa é quente Você tá ligado que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonodiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil de sentir Essa rima aqui você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa quando o assunto é frio Você é o atacante que dá a chapa quente A recusão eu jogo no Brasil Dá a 9 pro mais crack Enquanto você tem chapa quente dentro da área Eu tô com sangue frio Você tá com sangue frio Eu tô com sangue quente E agora pra essa gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um tombo Realmente você é o camisa nova Você tem uma visão de pombo Pô Aqui nessa edição Tá ligado que agora você vai pro chão Fora esse TikTok e a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop não Olha na sua boca isso é prepotência Maldito drop não Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo Isso aqui é futsal Minha visão é de falcão Tá ligado que agora esse MC é de pose Sabe porque eu sou o falcão Seu cuzão você acabou de tomar um tiro Eu te matei com a 12 Faz maluco E a plateia coloca a mão pra cima Só que o conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o Julio Camp nunca vai ser manubral E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow, pra encaixada Fala uou Mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer Você tá vendo como que acontece Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia O problema de você é que você não foca na rima E você só é famoso pela onomatopeia Onomatopeia que é o Ah, acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rimo eu pego o microfone E ela eco ou uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É, realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas é difícil batalha com MC Que só grita Ah, e não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Ah, então A-E-I-O-U A-E-I-O-U Breno, JP e Vic, isso mesmo vai tomar no cu Mas a rima foi uma bosta Cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa Bandilari não te resta Cego não me testa Eu invado o CPC Heroes, Heroes, Heroes Manobral Nunca vai se ele põe um beat e mato Heroes, Heroes, Heroes Por e falar de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho aqui em campo Se um dia é eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter X Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o Thrill do Flow A gente já ganhou do Thrill do Black Panther Fica calmo aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer O Lio Pump não é o Mano Brown E o Pato que nunca faz gelo JP que vai bater Que vai travar Desenvolver Que grita Ah, que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai morrer Cê vai acabar Cê vai morrer Pra vestir de freq Agora é Agora é Revestir Tompa Lembra o nome do cara É JP, caralho Quem tá redonho? Não sei se tem mais Mas cê vai apoiar Ou você vai aprender O nome do Thrill é O nome do Thrill é Breno, Zick, Vi E também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é Super 11 Ganhamos Hoje é o Super 3 Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia Vai ter vídeo novo Aqui no canal Rimas Flow HD Rapaziadinha Rumo aos 600 mil inscritos Agradeço você de coração Rapaziadinha E deixe nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Rapaziada E vou trazer Vários temas diferentes Aqui no canal Várias batalhas diferentes Aqui no canal Rimas Flow HD Tamo junto É nóis Falou Rimas Flow HD